E eu tenho uma teoria e eu acho que o Rammstein vai acabar. Eu vou cantar essa pedra aqui e agora aposto 5 euros como vai acabar. Olá, amigos! Antes tarde do que mais tarde, a gente vai finalmente falar das duas músicas novas do Rammstein. Sim, né? Dois anos atrás a gente fez um vídeo sobre a música Deutschland, que deu super certo, né? Várias pessoas vieram, conheceram o canal a partir desse vídeo. Era um vídeo bem bacana também, né? O clipe em si. Era um clipe que tocava muito sobre a história da Alemanha e tudo mais. E agora, depois de um hiato de dois anos, o Rammstein vai lançar um álbum novo e já saíram duas músicas novas. Então a gente quer dar uma olhadinha e ver que tipo de mensagem que elas estão nos trazendo, né? O que o Rammstein tem em mente hoje em dia? Na verdade, na verdade, Zeit já saiu faz um mês ou mais, tá? Dependendo de quando você tá vendo esse vídeo aqui. E nessa semana passada, eles lançaram a Tic Tac, né? A gente ia falar de Zeit antes? Ia, mas nem tudo precisa ser um breaking news, né, gente? Aquela correria, meu Deus do céu, preciso falar agora, imediatamente, porque faz 24 horas que saiu. Então estamos falando agora, né? Sim, a gente tomou o nosso Zeit pra pensar um pouco sobre o vídeo, ver ele. Daí acabou que saiu o segundo. Então a gente vai colocar aqui os dois nesse pacote. Dois por um aqui no canal Alemanizando. Vem que está fresquinho. Inclusive, outra coisa fresquinha que aconteceu nesse final de semana é que teve um evento aqui em Belém pra divulgar a música nova, né? A Tic Tac. Então eles, o Rammstein, a equipe deles, né? O Rammstein não estava lá, mas, enfim, a equipe dele, né? O marketing do Rammstein, tava lá perto da Alexanderplatz. Eles abriram uma banquinha de revista, como se fosse uma banquinha de revista, pra distribuir revistas deles com o single novo dentro. Muitas pessoas pensaram que eles estavam lá distribuindo. Obviamente, eles estavam lá vendendo, né? Porque os boletos não se pagam sozinhos. Então era 15 euros cada revista e a gente passou lá pra dar uma olhada. Vai ser uma cena agora um pouco desapontadora? Talvez. Mas segura aí, 30 segundinhas. Hoje teve um evento aqui em Belém, nessa banquinha aqui, que foi um evento do Rammstein. Que eles estavam distribuindo uma revista que eles lançaram em comemoração ao clipe novo que saiu essa semana, o ZigZag. E a gente chegou tarde demais, óbvio, mas meio de propósito também, porque era desde as 10 da manhã. Vou estar acordando às 9 no sábado, né? Com licença. E tinha uma fila gigante, mas aí podia vir aqui pegar a revista. Eu não sei se eles estavam aqui mesmo, mas a banquinha tá aqui. Ela nunca deixou de estar aqui, né? Ela costumava ser um índice, como fala isso, lancheiria, né? Lancheiria, sim. E agora ela tá cheia de adesivinhos ali que eu peguei. Roubei da parede, roubei da parede. Assim a vida. A verdade verdadeira é que a gente tava no trem, indo pra outro lugar, mas aí a gente viu no Instagram, nos stories que tava rolando esse evento, e a gente decidiu dar uma olhadinha. E quando a gente chegou lá, como vocês viram, já não tinha mais nada, né? Mas falando então das músicas, né? Em ordem cronológica, a gente tem a Zeit, né? Que é claramente uma música sobre a passagem do tempo, né? Sobre talvez até a finitude do tempo. Então é uma música, assim, mais dessas mais baladas, um pouco mais calma, mais filosófica do Rammstein. Não é uma dessas músicas mais pesadas, assim, é uma música um pouco mais tranquila. É aquela música que toca no show e todo mundo fica assim, né? Tipo... Com o isqueiro. Não, o isqueiro, eu sou muito velha, né? Com a lanterna do celular. É, com a lanterna do celular hoje em dia, né? Ah, o tempo. Ah, uma coisa importante é que a gente não vai ficar mostrando o clipe inteiro e tocando a música, porque caso você não saiba, né? Senão a gente vai ser punido pelo YouTube. Copyright! Porque não pode usar as coisas outras, né? Então a gente vai comentar com vocês e vai aparecer alguma cena ou outra, né? Caso você não tenha visto ainda esses dois clipes, os dois links vão estar no comentário fixado. Se tu já for aqui embaixo pra assistir os vídeos, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, chama os seus amigos, comenta aqui embaixo o que você achou também. Porque não se esqueça que a gente tem a meta de 500 mil inscritos até o final do ano e o site tá acabando. Quando a gente menos esperar, vai ser Natal. É interessante que eles trabalhem com essa ideia de várias formas, né? Eles mostram os ciclos da vida, né? Então eles mostram que a criança brigando na guerra vira um adulto depois na guerra. Na verdade eles mostram até o contrário, né? O adulto na guerra que na verdade foi uma criança brincando de soldadinho. Então tem essa questão cíclica. Foi ou vai ser. É, exato. Foi ou vai ser, o que vem antes. Porque eu acho, pelo menos eu interpretei aquele personagem, aquele dementador que tem ali como realmente o literal tempo. Eu não vejo ele como o símbolo da morte, mas assim, porque ele não traz só a morte, né? Ele traz também a passagem de tempo em si, né? Então ele tá sempre lá meio que, e ele consegue ver tudo ao mesmo tempo, né? Então essa é a questão. Tá lá o tempo observando a criança e os adultos ao mesmo tempo, né? Porque pra ele, pra esse ser que é, sei lá, em quarta dimensão, é a mesma coisa, assim. É, eu discordo. Pra mim é a morte, até porque na guerra as pessoas vão pra quê? Vão pra morrer, né? Então ele tá ali a morte esperando, assim como na hora depois quando a camponesa lá morre, ele abraça ela e ela morre. É, acabou o tempo dela. Acabou o tempo dela. É, mas aí eu acho que esse é o rolê da música. A morte e o nascimento são coisas que vêm com o tempo. O tempo traz o nascimento, lá tem a cena das mulheres dando à luz àquele monte de crianças. As pessoas estão sendo ali, estão nascendo, enquanto tem outras pessoas morrendo. E essa criatura de preto tá sempre assistindo, né? Então ele pode ser o tempo, mas ele pode ser a morte. Quando ele tá segurando o bebê, pra mim significa que a gente nasceu e já tá morrendo. Eu acho que é o tempo porque o personagem, né? Esse ser, ele tem aquele rosto, né? Aquela coisa meio clandoscópica, aquela coisa meio um tesseract na cara dele. Ele parece um pouco aquela cena do Interstellar também, que o cara chega na quarta dimensão, quando ele entra no buraco negro, ele chega naquela sala, assim, que daí tem todos os tempos ao mesmo tempo, ele consegue acessar vários momentos, né? Da vida dele, ou da vida da filha dele e tudo mais. Então eu acho que tem a ver, assim, pelo menos a imagem me remete mais a isso, né? Porque, claro, é clichê usar a morte com um esqueletinho, mas é algo que seria o normal. Acho que se fosse pra ser a morte em si, apenas a morte, seria um esqueletinho. Então é por isso que eu penso assim. E, claro, né? A morte nada mais é do que quando o tempo acabou, né? É que nem o Sêneca falou, assim, o Sêneca é um filósofo desses, ele é dos estoicos, da escola estoica, da Grécia Antiga, não sei o quê. Ele fala que não é que a gente tem pouco tempo, é que a gente gasta muito tempo, né? Porque a gente tem um, tipo, um saco de tempo e a gente acaba gastando à toa, assim, né? Porque o tempo de vida não é apenas os segundos que passam, né? É os segundos que tu investe vivendo, né? Fazendo alguma coisa legal, né? Trazendo alguma coisa que te traz prazer. Isso é a vida, né? Não é apenas ficar parado olhando a parede, né? Não vendo o tempo passar. É, exato. Tem isso, tem o fato de que esse clipe todo, ele tem tudo a ver com areia também, né? Que pode ser muito bem uma ampulheta, né? A terrinha lá caindo. Pode desperdiçar todo o tempo da tua vida olhando uma ampulheta pra cima, pra baixo. Sim. É uma vida um pouco peculiar, mas é possível, tu pode investir teu tempo nisso, o tempo é teu pra isso, né? Se traz prazer, né? Exato. Então, por que não? E esse clipe também, ele tem muita coisa da água, né? Eles estão muito tempo na água, que também pode ser que, às vezes, a gente fala que a vida é muito curta, mas, às vezes, a vida parece muito longa, se a tua vida não é boa, né? Então, tu tá afogado na água, afogado no tempo, é tempo demais, acaba te sufocando. Pode ter isso também. Ou o tempo de menos, né? Que daí o tempo tá acabando, tu tá se afogando, porque tu não consegue mais respirar. Sim. Também a questão de que não é justo ou não é igual o tempo que todo mundo recebe, né? A pessoa pode morrer de velha ou a pessoa pode mostrar aquela criancinha, né? Morrendo jovem, né? De alguma doença. Ela tinha uma... Ela tava meio pálida. É, tava um aspecto meio ruim, assim, ela provavelmente morreu de alguma doença, né? Ela morreu cedo, né? Ela teve pouco tempo. É, então tem até aquela cena lá, como eu comentei, né? Do tempo ou da morte segurando os bebezinhos também. Pode estar querendo dizer isso, né? Cada um tem o seu tempo pra passar na terra. Às vezes, são tempos bem curtinhos, né? Por isso, talvez, a pessoa já tá com o bebê ali já pronto pra levar. Não sei. Tem uma frase na música que eu achei bem bacana, que é... É mais ou menos assim, que eu não sei a música de cor ainda, né? Mas que é, tipo... No momento que o seu tempo acaba, você é apenas passado. Isso é legal, assim, eu fiquei realmente pensando nisso, né? Tipo, nós somos... Quem a gente é, nós somos seres de passado, né? Porque a gente é, literalmente, as experiências que a gente teve antes. Não... O futuro é apenas uma incógnita, assim, né? Não tem como se basear no futuro pra nada, né? Apenas no passado. Então, eu achei interessante, assim, né? Tipo, nós somos criaturas de passado. Inclusive, nessa hora que eles falam isso, o que eles falam, não? A tradução, literalmente, em português é... E isso é exatamente na cena que tá aparecendo lá as crianças brincando de guerra e os adultos, efetivamente, na guerra, né? Então, tem essa questão de... Talvez o Rammstein não tenha uma visão tão positiva do futuro também, em geral. Não só pessoalmente, alguma coisa assim, do tipo, não tem futuro. Depois da gente só vai ter o passado porque acabou. Eu não vejo dessa forma, eu acho que é realmente uma coisa mais pessoal mesmo, assim, né? É, pode ser uma cena de guerra. É, sim. É uma forma, infelizmente, muitas pessoas morrem dessa forma, né? Então, quando tu acaba, aí tu sobe para menos o passado. Eu acho que tem super a ver isso, né? Que, tipo, quando tu não tá usando o teu tempo de uma maneira boa, seja o que for, seja o que significa pra ti, tu tá morrendo. É verdade. Porque aí tu não tá fazendo nada, tu tá apenas morrendo. Já tá, é. Porque cada segundo é um segundo a menos, né? É verdade. E além disso também, uma coisa que eu tava analisando, é que na hora que esses meninos tão brincando de guerra e os adultos tão na guerra, tem essa coisa do ciclo, da ciclocidade, ciclicidade, eu não sei falar mais. Do ciclo. Do ciclo do tempo. Sim. Né? Que tu é uma criança, brinca de guerra, daí tu é um adulto, faz guerra, e daí tu ensina pros teus filhos que é pra fazer guerra, daí eles brincam de guerra, e daí eles vão pra guerra, e daí guerra, 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 né? E outras coisas também, né? Não só guerra, mas outras coisas que são passadas de geração pra geração. Sim. Que me fez pensar também no clipe de Deutschland, que tem muito a ver com os ciclos da história, Como as coisas, elas... Tudo bem que a história não se repete, né? Eu lembro quando a gente falou isso no clipe de Hammerstein, várias pessoas viram, não, que a história não se repete. Ok, mas é meio parecido, né? As vibes, as ondas históricas, elas são meio semelhantes de tempos em tempos. Mais poética do que literal, assim. Exato, né? A gente tá falando de música, a gente não tá falando de equações matemáticas. Tá tudo bem ser poético a respeito do assunto. Então eu acho que talvez eles têm esse tema, né? De uma crítica a essas coisas cíclicas que a gente só faz sem pensar e mantém pra sempre a mesma coisa ali naquele ciclo sem fim que nos guiará. Pode ser isso aí também. Eu gosto que a gente tá aqui, tipo, divagando sobre o que será que o Hammerstein quis dizer sobre isso. Um dia a gente vai entrevistá-los. A gente deixa o tio na rua de pergunta. Oiê, tio. E pra finalizar um pouco aqui sobre a Tzai, antes da gente ir pra ZigZag, eu senti muito que essa música, ela tem dois pontos, dois polos bem distintos, assim, tanto de interpretação, só de interpretação, né? Porque eu ia dizer, tanto de interpretação quanto o que eu achei. É, que é uma interpretação. Que por um lado, a gente tem essa visão de que a gente tá aqui absolutamente refém do tempo, né? A gente não pode fazer nada, o tempo tá passando e a gente tá morrendo. Mas por outro lado, eu tenho uma visão mais positiva, que até é bem o que tu tava falando, que a gente tem que usar bem o tempo, a gente tem que aproveitar os momentos que a gente tá vivendo, né? Tem uma hora que ele fala sobre isso também, eu também não sei a letra de cor ainda, como o Rodrigo falou, que ele fala alguma coisa sobre, tipo, ah, o momento aqui tá uma delícia, mas já acabou, né? Então a gente tem essas duas visões, assim, que tem muitos momentos muito maravilhosos que a gente tem que aproveitar, porém eles vão passar rapidinho e quando a gente menos espera, a gente vai tá morrendo. É uma música bem nihilista? Eu achei um pouco. Um pouco, é. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Tem uma questão na música também. Ele fala sobre as preciosidades dos momentos, né? Eu acho que ele fala até que não são replicáveis, uma coisa assim. Isso me fez pensar que realmente, né, quando os melhores momentos, normalmente, que ficam na memória, eles não foram planejados, né? E daí quando tu tenta replicar depois, nunca tem a mesma leveza, a mesma... Aquele sentimento de que tu tá vivendo uma coisa muito maravilhosa, às vezes tu nem nota que tu tá tendo um dia tão bom, ou tu tá numa festa tão boa, ou tá tendo uma conversa tão boa com amigos, ou seja o que for. E só depois, assim, sei lá, uma semana, um mês depois tu pensa, ou até há anos depois, tu pensa, puxa, aquele momento, né? Com essas palavras bonitas, eu quero dizer que eu gostei bastante dessa música, não é uma das minhas favoritas, porque eu tenho um probleminha que eu fico um pouco nervosa quando bandas de metal e afins fazem músicas muito melosas, que eu fico tipo, não, não pode, tem que fazer só música de metal. Ah, mas a gente precisa ter a música pra ficar com os queirinhos lá. É, tudo bem, eu permito, eu vou bater meu martelinho de definição. Então, eu vou dar uma nota 8, porque eu gostei bastante, ela é bem bonita, ainda mais com toda a questão da letra, né, o clipe, todo combo, eu vou dar nota 8, gostei. Olha que tu gostou mais que eu então, porque tipo, eu até gosto desse tipo de música, mas eu achei ela meio normal, assim, meio 7, pelo clipe 8, mas a música 7, sabe? Ela não me marcou tanto, tem outras músicas deles de balada que eu acho que são mais marcantes, ou talvez seja porque é mais nova, se eu ouvi mais algumas vezes, sabe? Talvez eu goste mais, não sei, mas agora eu daria um 7, nesse momento, assim. E já que a gente tá falando de música, eu tenho certeza que quem segue o canal Alemanizando já percebeu que a gente tem um cuidado super especial com as trilhas sonoras dos nossos vídeos, né? A gente nota que todo mundo comenta aí, nos vídeos de viagem, nos nossos vlogs, sobre como as músicas são legais. E eu trago uma ótima notícia pra vocês hoje. Você também pode usar as mesmas músicas que a gente, e muito mais, se você clicar no link que tá no comentário fixado aqui embaixo, pra você acessar 30 dias de graça no Epidemic Sound, que é o serviço que a gente usa já faz anos pra escolher as músicas, né, e pra utilizar as músicas nos nossos vídeos. Lá no sistema deles é bem fácil de achar música, tu escreve o que que tu tá sentindo no teu coração, ou qual é a vibe do vídeo que tu quer passar, e na busca vai aparecer um monte de opções. Eles têm mais de 35 mil músicas lá, eu tenho certeza que várias delas vão agradar bastante, você vai poder utilizar nos seus vídeos ou nos seus projetos pessoais. Então clica aqui no link no comentário fixado pra utilizar o nosso código e ganhar 30 dias de graça. E agora há pouco saiu a tal da zig-zag, né, que é zig-zag em alemão, né, um nome bem engraçado. É o zig-zag do corte, da tesoura, né, ou do bisturi, porque é uma música que fala sobre, ainda nesse tema de passagem do tempo, a pessoa que tende a resistir a passagem do tempo através de procedimentos cirúrgicos, né. E eles... Estéticos, né, no caso. É, estéticos. E é o... Essa música tá na categoria... Música mais bonachona do Rammstein, assim, é meio... Música de deboche. De deboche, né, que eles têm alguma... sempre tem alguma música ou outra num álbum que é aquela música mais debochada, assim, mais escrachada, então o clipe também é extremamente escrachado, assim, né. E eles fazem piada das pessoas que talvez... Que eles achem que exageram de procedimentos estéticos e acabam, né, ficando muito estranhas ou se tornam até aberrações durante o clipe, né, eles vão, assim, bem longe nessa questão. Ela não tem uma... talvez uma interpretação tão complicada, assim, eu acho que ela é bem na cara mesmo e não tem, assim, muito que a gente possa, talvez, tentar achar de secreto. É, de secreto eu acho que não, mas dá pra comentar um pouco sobre o clipe, a música e eu quero fazer uma crítica, que se no caso eles estão criticando as pessoas que fazem procedimentos estéticos demais, quem são eles pra falar? Os caras têm tatuagem, piercing, cabelo colorido, certamente já fizeram um procedimento ou outro, porque eles são bem mais velhos e não tem tanta ruga assim, então por que que tatuagem pode e botox não pode? É, né. Fica aí a reflexão. Talvez seja... Acho que toda modificação corporal é válida se a pessoa estiver feliz e for feito de forma saudável e tudo mais. É, porque eles são pessoas que vivem das aparências também, né, tudo bem que eles não são, sei lá, atores, que é mais ainda, ou modelos. Ou bonitos, né. Mas eles, né, eles se apresentam e eles se apresentam de uma forma também bem operática, né, eles são bem teatrais nos shows, né, eles se colocam um monte de maquiagem e tal. Então também, assim, um tipo de estética, né. Exato. Então, eu acho que tem essa questão mais focando nos extremos, e aí no final das contas o cara parece quase aquele cara do Goonies também. Mas eu achei engraçado alguns detalhes, assim, tipo, eu achei engraçado o cara que tem, tipo, o six-pack, assim, né, que ele coloca a barriga saradinha por cima, assim, né. O barriga de latex. Claramente mentira. Daí as chias ficam tipo, é, né, tipo... Eu pergunto se isso existe. Deve existir. Eu esqueci de pesquisar, mas deve existir. Mas aí o Rammstein, eu tô sentindo que eles estão 100% com essa vibe de tempo, passagem do tempo envelhecer e tudo mais. É curioso que essa música tem o mesmo tema da música anterior, mais ou menos, só que daí a Tzai, ela é super séria e a Tzik Tzak é bem debochada. Ela tem uma letra super explícita, né, ele fica descrevendo coisas do tipo, suga a gordura de lá, bota aqui, faz um barco de borracha com o seu lábio. É bem descritivo, assim, né, cortes e tudo mais. Então é um pouco peculiar, assim, que é uma música tão fanfarrona, com uma letra tão gore, aí a outra é um pouco mais séria e a letra é mais triste. Eu acho que os álbuns deles sempre tem bastante variedade, assim, né, então acho que é normal pra banda, não me surpreende, sabe? Talvez a seleção geralmente colocar de lançamento, né, a ordem de lançamento. Sendo que já foi divulgado o álbum inteiro, né, então a gente sabe a ordem das músicas e elas não vêm uma depois da outra, né, e o Tzai nem sequer é a primeira música, então interessante analisar isso que eles realmente decidiram, assim, talvez por serem tematicamente ligadas, eles lançaram uma depois da outra. Ou talvez pra dar essa coisa mesmo, tipo, uma seriedade, uma fanfarrona, pra ter essas dúvidas, assim. Eu não gostei muito dessa música, vou dizer isso pra vocês, eu achei ela bem genérica, não é que ela seja ruim, tá? Mas é que ela é muito aquilo que tu espera do hamster, né, se tu fosse explicar o que é hamster pra alguém, talvez a pessoa visualizasse com a mente, com o ouvido da mente dela, essa música, né, tanto que em vários momentos que eu tava ouvindo, eu sentia que a qualquer momento ia começar uma música outra que eu já conheço deles, porque é tudo tão familiar as notas e tudo mais. Tem um cara que a gente segue, que é o Dave, que ele fala bastante sobre Hammerstein, ele fala em inglês, ele é um alemão falando inglês, que ele falou que em vários momentos dessa música, parece que ia começar a qualquer momento a tocar Loss, que é uma música do Reiser Reiser, eu acho. Eu não sei de qual. E eu concordo, e eu, pra mim, em vários momentos quando eu tô pensando em tic-tac, tic-tac, eu penso naquela outra música deles, que é Tzvita, Tzvita, é o mesmo. E aí, eu quero falar uma coisa muito importante sobre o que eu concluí com essa questão dessa música ser igual a todas as outras músicas, mas primeiro eu quero saber, tu gostou da música? Qual é a tua nota? Eu achei ela bem nada, também genérico é uma palavra boa, tipo, falou, né, ela não se destaca pra mim muito. E o clipe também é, tipo, foi engraçado, mas não tanto também. Eu não fiquei muito empolgado com essa música. Dois anos atrás, quando foi saindo as músicas do Deutschen, saiu o Deutschen, depois saiu o Radio, Stay Was Lender, essas músicas eu achei bem legais, se sair eu já ficava bem empolgado, assim, já ouvia várias vezes, e essas duas eu ouvi uma, duas vezes e me esqueci. A de Saito eu gostei bem mais, então essa aí eu achei bem medíocre, é, medíocre. Eu dei nota 5. É, 5, 5 tá bom, sabe? Não é ruim, mas também não é bom. É, medíocre. Mas aí, o que eu vou dizer pra vocês é que eu tava dando uma analisada em todo esse material hoje mais cedo pra gente gravar esse vídeo, né, tava vendo os dois vídeos e, inclusive, vendo mais sobre Rammstein e tal, lendo letra e tal, e aí eu fui parar também na lista das músicas que vão ter no álbum novo, né, que é o álbum Zeito, que sai dia 29 de abril, de acordo com o Rammstein, se não sair, não me cobre em todos os anos. Porque a música, a de Zig Zag, saiu atrasada, não sei se tu viu essa. Ah, não, não sabia disso, não. Se atrasaram os dias, foi uma polêmica. O nome da última música é Adieu, né, Adeus em francês. E eu tenho uma teoria e eu acho que o Rammstein vai acabar. Eu acho que esse álbum é o último álbum, essa turnê vai ser a última turnê, porque todas as músicas que saíram até agora são sobre tempo, passagem do tempo, sobre acabar a coisa, sobre tá velho e tudo mais. A última música do CD chama Adeus. Adeus, é. Eu vou cantar essa pedra aqui e agora aposto 5 euros como vai acabar. Tudo bem, gostei, achei interessante, uma interpretação boa. Talvez eles tenham se sentido também um pouco perdidos durante o Corona, né, porque isso é claramente um álbum que veio do Corona, talvez eles... Poxa, agora nós temos tanto tempo em nossas mãos, né. Imagino que deve ser uma super correria pra artistas, né, como o Rammstein, que estão sempre fazendo turnê, né, e uma turnê deve ser uma coisa que super... Tipo, toma todo o teu tempo, basicamente tu some por meses, daí tu viaja o mundo inteiro e tudo mais, e de repente não tem mais isso, não pode ter, o mundo inteiro, acabou. E aí tu fica, sei lá, em casa sentado e pensando na vida ali. Talvez tenha vindo aí algumas inspirações, pode ter sido desse tempo livre que o Corona criou, digamos, artificialmente. Pode ser isso, ou pode ser que eles curtiram uma aposentadoria, né, porque eles têm aí seus 60 anos e ser rockstar deve ser bem cansativo. Se eu tivesse o dinheiro que eles têm, eu já tava aposentada há muito tempo, por exemplo, né, mas eu nasci pra me aposentar, tem esse problema. Esse ano vai ter show do Rammstein aqui em Berlim, enfim, em vários lugares, né, que tem essa turnê. No mundo inteiro, é. A gente tem tickets, que é... Não sei se a gente vai ser doidinho de bairro pra estar indo em shows gigantescos agora, mas vamos ver que é em junho, né, julho, whatever, não sei, é no verão. Até lá a gente vê o que a gente vai bater o nosso martelinho das certezas. Mas tem, e a gente tem tickets, se a gente não for, a gente vai vender por um bilhão de euros, porque vai ser o último show. Marquem minhas palavras. Vamos ver como é que vai envelhecer esse vídeo. Como leite ou como vinho. Então essas foram nossas interpretações, uma conversa aqui bem casual também sobre os clipes que saíram, né, por favor, deixa aí nos comentários se você tem alguma ideia, se você tem alguma interpretação diferente, o que você acha, o que você concorda, o que você discorda. Não tem problema, o chat aqui é livre, fica bem à vontade. Seria respeitoso. É, claro, isso é o mínimo, né, gente. Vamos ser respeitoso, mas vamos todo mundo se divertir, vamos brincar de interpretar hamstein, que é uma coisa bem tranquila de se fazer. Também já deixa o like nesse vídeo aí, se você gostou. E como sempre, também se inscreva no canal, né, que até o final do ano queremos chegar a meio milhão de inscritos. Ou então o canal vai acabar e a gente vai se aposentar. Fica ameaço também. Então até o próximo vídeo. Tchüss!